Música No projeto de conexão nós queríamos mostrar esse trabalho que nós fizemos durante toda a nossa última expedição de sustentabilidade do planeta Terra e Água. Então nós queríamos irradiar para todo o Brasil e por isso que nós estamos com pessoas muito especiais que irradiam e estão mostrando como a gente tem que preservar eficiência energética consumir menos para o Brasil inteiro. Aqui temos um compactador de lixo. E esse aqui é o nosso quarto. Nosso quarto, duas caminhas, eu dormi em cima e cada um dorme embaixo. Ela cai em cima de mim às vezes. De pirraça. Irmã mais velha. Aqui nós temos uma pia, onde a gente escove os dentes logo cedo. Então tem essa praticidade de acordar e você já está aqui. rola o espelho. E aí vim ver os armários para mostrar para vocês como é interessante. Ó, tem vários compartimentos, tá vendo? Aqui tudo é... Então a gente acha que não vai caber, mas não cabe tudo, gente. Tudo é aproveitado. Tem uma trava também. Tem a trava, isso. A trava, ela funciona quando a gente está navegando. Porque se o barco balança, abre e fica tudo batendo para sempre. Então a gente trava e não tem nenhum perigo. Isso tem na geladeira, tem na cozinha, tem no barco todo. Gente, está sendo incrível. Uma experiência espetacular. Única. Onde menos é mais, onde a simplicidade é o que nos encanta. A simplicidade de viver com o próximo. Se apegar às pessoas que a gente não conhecia a fundo. Dividir o quarto. Aprender bastante sobre a navegação. A questão da sustentabilidade também. De usar pouca água, compactar o lixo. E admirar. Essa natureza maravilhosa que Deus nos deu. Está sendo incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.